E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de talvez uma nova série aqui no canal. É um jogo mobile, então sim, vai ser o primeiro jogo mobile a virar série aqui no canal, e eu honestamente não vi nenhum outro youtuber brasileiro trazendo isso. Se algum deles já trouxe, por favor, me mandem, porque eu preciso aprender, e estamos falando do jogo Fallout Shelter. O que é o Fallout Shelter? É um jogo pra celulares, no caso eu tô jogando no iPhone, vai sair daqui a um mês, se não me engano, para Android, que a Bethesda lançou para promover o seu novo Fallout, o Fallout 4, tá? Como vocês podem ver aqui, já tem um jogo, eu já joguei na Vault 368 ali, tô com 12 dwellers, mano, eu joguei por coisa de 30 minutinhos, É bem gostosinho o jogo, e foi só pra aprender como é que joga. Aqui a gente escolhe o número da nossa Vault, a nossa Vault vai ser a nossa próxima meta de inscritos aqui, ó, 600 mil inscritos, né? Então vai que dá sorte, né, senhores? E a gente clica aqui em Create Vault, eu tô jogando no celular, então eu não vou ficar, tipo, olhando pra tela, eu vou ficar olhando meio que pra baixo, que é pra onde o celular tá, beleza? E eu espero que vocês gostem, pra quem não sabe, como que é a história do Fallout? Rolou uma guerra mundial, e bombas nucleares, China, Estados Unidos, whatever, e aí as pessoas do bem se esconderam em vaults, né, em, tipo, vaults, chamam de vaults, eu acho que seria, vai, abrigo, um shelter, seria um abrigo subterrâneo contra os efeitos das bombas nucleares. As pessoas ficaram presas nesse abrigo há muito tempo, algumas pessoas saíram depois de um tempo e foram pro mundo lá fora, algumas pessoas ficaram presas no mundo aqui fora e aprenderam a viver mesmo com a radioatividade, e o Fallout 3, no caso, né, que eu acho que é a grande base pra todo mundo, porque nem todo mundo jogou os Fallout clássicos, é, o personagem sai numa vault, que ele acreditava que não existia mundo aqui fora, e quando ele sai, ele vê que existe um mundo, a gente explora esse portal, Fallout é genial. Eu quero saber, aliás, a opinião de vocês sobre Fallout, porque eu quero trazer lives e streams de Fallout lá no twitch.tv.com.br, Então, eu realmente gostaria de trazer esse tipo de conteúdo aí, para... Ô, cacete, eu bloqueei a tela do celular aqui, vocês me perdoem, tá? Deixa eu desbloquear aqui com a digital. Então, eu vi a do Marques e eu fiquei realmente com bastante vontade de jogar, certo? Bom, bem-vindo à sua nova vault, o Overseer. O Overseer seria, tipo, o presidente do abrigo, né? Vamos introduzir você para os conceitos básicos. Primeiro, vamos construir um quarto, bata no martelo, para abrir o menu. Agora, a gente vai construir o gerador de energia, clica nele, clica em Build para construir, escolhe a área ali. Beleza, a partir do momento que a gente constrói o quarto, a gente já ganha alguns pontinhos. Agora, você precisa de Dwellers, que seriam os trabalhadores, moradores, para fazer, para gerar energia. Os Dwellers estão aparecendo na sua porta, ou seja, pessoas que estão fugindo do mundo externo, e uma bosta, que é esse mundo aí, e indo para o meu abrigo subterrâneo, né? Então, a gente bate no Dwellers, a gente vai ver os status dele, por exemplo, esse carinha aqui tem muita força. O Timothy Newton tem muita força, e a gente tem que ver isso e assignar ele, né? Colocar ele no lugar que a gente achar que ele vai se adaptar melhor. No caso, com a força, ele é ideal para entrar ali na usina de energia. Então, ele já vai entrar, vamos acompanhar aqui todo o caminho dele. Ele vai entrar, passar pela portinha, a volta abriu, ele entra, e agora ele vai até a salinha dele. Ele vai envelhecer de elevador, ele vai chegar ali e vai começar a trabalhar. Agora, a gente precisa colocar o nosso segundo trabalhador, o nosso segundo novo morador. Deixa eu ver. Tá, tem que ir para o mesmo lugar, no caso, né? Então, eu pego essa criaturinha aqui, coloco ela aqui embaixo, ela vai dar mais um bônus de um ali, porque Strange, aparentemente, não é o forte dessa criança aqui, né? Dessa pessoa. Deixa eu ver. Abre ela. Como é que é o nome? Eu nem vi o nome da moça. Não tá dando pra abrir, porque ela tá indo pro lugar. Beleza. Então, ela tá indo pro lugar dela, ela está indo lá trabalhar ali na usina pra gerar energia, certo? Resumidamente, eu joguei. Se você pegar o cara certo, colocar aí no lugar certo, equipada, não sei o que, tem esquema de mandar os caras buscar coisas e tudo mais. Bom, agora que os dwellers estão trabalhando, esse quarto vai começar a produzir recursos. Bata duas vezes num quarto para olhar ele mais de perto. Se você está precisando de recursos mais rápidos, use o Rush Mode. Aperta no Rush para abrir o menu de Rush. Aí vai mostrar minhas recompensas ali em cima, o chance de acontecer uma merda, e eu posso clicar em Activate. Eles vão trabalhar no gás ali, ó, e vão gerar energia ali, ó, sucesso, gerar energia, né? Bom, muito bom, você completou o seu primeiro Rush e coletou o Caps. Caps é o dinheiro do jogo. Vamos construir um segundo quarto. Agora a gente vai construir um restaurante para produzir comida. A gente vai construir ele aqui em cima. E agora vamos construir outro quarto, que é o negócio de tratamento de água. Isso aqui é a estrutura básica que a gente precisa, gerar comida, energia e água, certo? Colocamos ali, ok. Agora que temos água e comida, vamos olhar nos negocinhos, nos medidores, para ficar de olho no quanto a gente precisa. Ou seja, a gente precisa de bastante energia ali, nem tanto de comida, nem tanto de água. Está vendo mais moradores e eles apareceram ali na porta. Eu só tenho que saber, agora que eu já sei os básicos, é só eu continuar expandindo a minha vault e lembrar de manter eles vivos e felizes. Então vamos, por exemplo, aqui pegar o primeiro Brother, é o Benjamin. O Benjamin, ele é bom em meio que nada. Deixa eu ver a galera que está aqui na porta, ó. Essa mina é boa em P, Perception. Algum desses negócios, eu vou precisar usar aqui. Então, por exemplo, Perception, Perception, deixa eu ver. Algum quarto vai ter uma necessidade de Perception. Eu acho que não, no momento os quartos que eu tenho não precisam. Mas vamos confirmar, ó. Um precisa de carisma, outro strength e o outro é gíria e o outro Perception. Perception é o bagulho de água. Então eu posso mandar essa última menininha aqui para o bagulho de água, que ela vai se adaptar muito bem, certo? Temos aqui uma outra menininha, ela é boa em agilidade. Agilidade, eu lembro que era no restaurante do meu outro ali. Então a gente manda ela para cá, ó. Agilite 5, beleza. Temos aqui também um carinha que é bom em E, que é o Endurance. Aliás, eu já ganhei pontos, olha. Sempre que eu completo um objetivo, eu ganho alguns pontinhos. Olha que da hora. Então, cliquei aqui. Aí, ó, ganhei Ascent to Dwellers no quarto certo, né? Coloquei dois trabalhadores no ambiente, no lugar certo. E aí, com isso, eu ganhei um bônus. Eu preciso fazer um rush num quarto, coletar 50 comida e mandar um Dweller para Wasteland. Vamos ver aqui. Eu tenho um carinha que é bom em Endurance, né? Deixa eu ver. Endurance e Strength. Eu tenho o Jerry, que é bom em carisma. Então, se ele é bom em carisma, ele vai para o quarto, certo? Os caras que são bons em carisma vão para o quarto. E aqui sobrou o quê? O Benjamin, ele é bom em bosta nenhuma, né, Benjamin? Você é um carinha bem bostão mesmo. Então, a gente tem o Benjamin, que é meio bosta. E tem esse outro brother aqui, que também é meio bosta. Que ele tem Endurance, Strength e carisma. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um deles para ser guarda aqui, por enquanto. E aí, eu preciso já começar a produzir mais pessoas, né? Fazer eles cruzarem. Para fazer eles cruzarem, eu preciso mandar uma menina e um carinha para o quarto. Já tem um brother aqui no quarto. Então, agora eu preciso de uma menina, certo? Por exemplo, aqui não precisa de dois para ficar ali no laboratório de energia. Então, eu vou mandar essa menininha para o quarto, certo? Para ela se reproduzir com esse brother aqui. Vamos ver se ela se dá bem com ele. E esse último brother aqui, eu vou mandar ele para lá rapidamente. Só para ele entrar na minha Vault, né? Para ele ficar ali como um participante da Vault. E eu vou mandar ele para o Wastelands. Mas antes, vamos ver os meus objetivos, né? Então, eu tenho aqui, no caso, que coletar 50 comigo e fazer um Rush. Eu vou fazer um Rush só para ganhar aquela maletinha. Porque essas maletinhas me dão armas para deixar eles mais fortes. Para eu mandar eles para o Wasteland. Para eles coletarem, né? O Wasteland seria um mundo externo. Para eles coletarem alguma coisa. Ó, eu posso dar upgrade nos meus Productions Room para produzir mais. É só apertar na setinha que fica acima. E ó, está chegando um novo morador aqui já para a minha Vault. Que é o Zachary Walker. E o Zachary, ele também não é bom em bosta nenhuma. É bem ruim mesmo, né? Aliás. Então, a gente vai mandar o Zachary por enquanto. Aqui para o restaurante. Talvez ele ajude um pouco. Tá, eu usei o último espaço disponível para os carinhas, né? Então, eu preciso construir mais Living Quarters. Living Quarters é para eles dormirem e se reproduzirem, né? Então, a gente vai construir aqui, ó. Mais um Living Quarren. Para ter mais espaço para as pessoas. E eu vou construir ele ali. Eu vou deixar para o depósito. Eu vou construir ele mais daqui. Do lado da cozinha. Certo? Então, a gente tem um segundo lugar agora. Dá para colocar mais pessoas aqui dentro. E a gente vai fazer um Rush. Nesse aqui, eu acho que é meu melhor lugar. Mas eu não... Ah, não. Eu não preciso de energia, né? 41% não é muito bom, não. Eu preciso de comida. E, ó. Comida... A chance de incidente é baixa. 30%. Então, a gente vai arriscar. Vamos mandar o Rush. E eu acertei. Que bom. Eu gerei mais comida. E melhor. Eu ganhei uma maletinha. A gente vai abrir aqui a primeira maletinha. Deixa ele lá na missão. Certo? Da Clem. Agora, eu preciso dar level up em um Dweller. Eu ganho outra maletinha. Isso é importante também. Mas eu acho que nenhum deles deve estar tão perto de upar assim. Provavelmente esse aqui é o que está mais perto. Ele está bem perto esse cara aqui de upar, né? A gente acabou produzindo água ali também. Eu posso fazer o pessoal ter filhos. Mas vamos lá abrir nossa maletinha. A gente vai escolher aqui. É só arrastar ela para cá. E a gente vai ganhar alguns itens. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Abre umas cartinhas sortidas. Eu ganhei 100 caps, né? 100 moedinhas. Ganhei... Olha, uma roupinha para uma Horror Fun Outfit. Isso é bom para mandar o pessoal para o Wasteland. Ganhei comida, que também é bom para caramba. E por último, eu ganhei um item raro, que é uma armadura... Caralho! Uma armadura fodida, velho. Para o cara que foi lá para fora. Beleza. Ok. Isso foi bom. O que mais a gente pode fazer, então? Ah, eu queria mandar algum carinha para o Wasteland. E eu vou mandar esse carinha aqui. Ele é meio inútil. Então, a gente vai clicar aqui. Aí, eu posso equipar uma roupa nele. Eu vou colocar essa aqui, que dá Endurance. Né? É. Não. Essa aqui, mano. O carinha vai ficar forte para caralho. Deixa eu ver se eu tenho arma. A arma eu ainda não tenho. Ele vai na porrada mesmo. Caralho! O maluquinho ficou bichão mesmo, doido. A gente arrasta ele aqui para fora, certo? E ele vai explorar. Beleza. Tá. Eu posso equipar eles antes deles irem. Está chegando gente nova. E com o tempo, a gente pode crescer mais nossas coisas. Eu vou deixar esse cara explorando. Ele vai ficar uma cota lá. Explorando aqui uns 15 minutinhos. No próximo episódio, a gente volta aí. Temos aqui o Anthony Day. Ele chegou agora. E ele é muito bom de agility, cara. Só que qual que é a parada? Eu acho que eu estou numa hora importante para reproduzir pessoas. Eu preciso pegar algum desses brothers aqui que tiver um carisma melhor. Então, esse aqui é o menu de todas as pessoas que eu tenho. Eu preciso olhar o pessoal que tem a letra C maior. Por exemplo, o Jerry Bowman. É um carinha que tem o carisma bacana, velho. O Jerry Bowman. Então, vamos mandar o Jerry Bowman para esse... Ah, não. O Jerry Bowman já está aqui no quartinho. Então, beleza. Então, vamos mandar esse outro brother aqui mesmo para o quartinho que sobra. E aí, eu posso procurar uma namoradinha para ele, velho. Porque eu estou produzindo bem comida, tá? Ó, subiu um carinha de nível. Isso é bom. E a gente vai ganhar uma maletinha. Isso é bem importante também. Vamos lá já até dar clan aqui. Ó, eu tenho dois clans. Um que eu mandei para o Wasteland. E esse com a maletinha. Se eu coletar 50 aqua... Olha, se eu equipar um Dweller com uma roupa, eu ganho mais um pontinho. Esse Dweller eu queria deixar, inclusive, para esse brother aqui. Porque ele tem strength alto. E se eu equipar ele com essa roupinha que dá... Ah, mas é a outra roupa que dá strength, né? Que merda. Putz, então não. Eu vou guardar por enquanto. Bom, a gente coletou um pouquinho mais de comida. Eu mandei o brother ali. A gente coletou energia também. Vamos abrir a maletinha e vamos ver o que acontece. Às vezes, é alguma roupinha que ajude o pessoal, né? Eu descolei aqui. Mais dinheirinho, mais caps. Uma armadura ótima. Ela que eu precisava mesmo. Um negócio para tirar radiação. E o item raro desse pack é uma Dweller, gente. Caralho, é uma Dweller foda. Ela tem o carisma muito alto. Ela, no mínimo, deve ser uma garota de programa, né? Como é que eu uso ela, será? Ó, esses dois, por exemplo. Olha, eles se deram bem, certo? Eles estão indo para o quarto agora para rolar o Rala e Rola. Vocês devem saber do que estou falando. Eles vão sair dali. Os dois muito felizes agora, né? Com o humor bem elevado. E o melhor do que isso, não só o humor elevado. Vou voltar com um bebê. Vamos ver. Pode ir, gente. Tá bom, né? Ó a Keyla saindo de lá de trás agora. Ó o Jerry tá todo felizão e a Keyla tá barriguda lá. Ó que beleza. Eu ganhei um Dweller novo. Ele deve estar ali fora. Peraí, não. Deixa eu afastar aqui. É a Minazinha. E a gente vai mandar ela lá para cruzar. Porque o carisma... Caralho, a mina é muito boa, mano. Meu Deus do céu. A gente vai mandar ela aqui com carisma 10 dela. O brother tem um carisma bem mais ou menos. Mas já é o suficiente. Deixa eu ver se eu tenho missões concluídas aqui. Não. Eu preciso equipar um Dweller com uma roupa. E aí eu vou pegar aquele carinha que trabalha aqui na Power Plant. E vou colocar a roupa de couro nele. Eu vou liberar mais uma maletinha. E melhor do que tudo, ele vai ficar mais forte. Então as coisas ali vão render um pouco mais. A produção de água tá indo bem. O que eu preciso aqui mandar? Ó, um carinha ganhou level. E eu quero ver o que eu preciso. Eu preciso de percepção ali no negócio da água. Vamos ver se eu tenho alguém que tenha percepção. Olha, tem alguém na porta ali. Cadê essa moça que chegou aqui? Ela tem... Deixa eu ver... Agilidade alta. Então a gente vai tirar alguém daqui que tem a agilidade um pouco mais baixa. Não é a mina, é o cara. Ele a gente vai mandar pra água aqui. Pro negócio de água. E a gente vai colocar essa mina nova aqui pra trabalhar no restaurante. Pois a agilidade dela é boa. Certo? Então como vocês estão vendo aí, eles vão se movimentando. A gente vai lá fazer o claim ali da nossa maletinha. Pra liberar um objetivo novo, que é coletar 100 de poder. E agora a gente vai abrir essa maletinha e vamos ver o que que vai acontecer, né galera? Ah, eu tenho que clicar na cartinha. Tinha esquecido. Ganhamos um Red Away. Ganhamos 500 caps, brother. Ganhamos uma espingarda. Isso é bom pra cacete. E a carta rara da vez é a Sarah Lions, que é uma mina apelonasíssima com equipamento foda, velho. Vamos esperar a Sarah chegar. E aí eu vou colocar a Sarah. Provavelmente eu vou colocar a Sarah já de guarda. Eu tô com 1.200 negocinhos. A Vault tá crescendo bem. Aqui tá a Sarah, né? Ela chegou. A gente já vai colocar a Sarah aqui de segurança. E a gente desbloqueou um quarto novo, certo? O quarto que a gente liberou agora é o Storage. E ó, ele usa Endurance. Eu tenho uma roupa que dá Endurance pra caramba. A gente vai colocar o Storage aqui. Vamos colher um pouquinho de comida. A amiguinha aqui já tem uma arma. Então ela foi uma boa guarda ali. A opção foi realmente bem legal. Eu não sei se eu tô no limite de pessoas, mas talvez fosse interessante aí eu melhorar o nível da... Bom, eu posso melhorar o nível de produção. Por exemplo, o da água, eu acho que vai ser importante eu elevar ele. Custa 250 caps. E deixa eu ver o quartinho aqui. Eu posso segurar até 16 pessoas, fazer o upgrade e vai melhorar um pouco aqui as coisas, né? Ganhar energia ali. Construindo dois ou três do mesmo tipo de quarto perto do outro, transforma eles em um quarto maior. Ok, vamos aumentar aqui o número de pessoas no Dweller. E beleza, queimei meu dinheiro, ganhei nível. Deixa eu ver se eu tenho missões aqui pra fazer. Por enquanto tá tranquilo, pessoal. E é o seguinte, galera. A gente vai terminando por aqui, este primeiro episódio. Ah, o carinha da volta, né? Que tava viajando. Vamos ver como é que ele tá lá. Vamos ver o que ele conseguiu aqui, ó. Não, não. É o Benjamin. É o Benjamin. Deixa eu ver ele. O Benjamin, ele... Descolou caps. Ele não morreu. Ele encontrou fugitivos. Ele sofreu dano. Mas ele tá inteirão, velho. Eu acho que eu vou deixar ele continuar explorando ali. Deixa ele lá, né? Pessoal, a gente vai terminando por aqui o primeiro episódio desse aplicativo, desse jogo gratuito muito foda para iPhone. Daqui a um mês também para Androids. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais... Ah, tá. Chegou um cara novo já aqui, ó. E o cara tem inteligência. É isso mesmo? Pois é. Então a gente vai mandar ele para algum lugar daqui. Tá faltando... Ih, tá faltando água, velho. Que merda, né? O que o guarda água precisa? Vamos dar um rush nele ou não? Vamos colocar um brother. Deixa eu ver. Esse brother vai ajudar. Eu preciso de percepção ali para pegar mais água. Alguns dos meus brothers devem ter percepção aqui sobrando e tal. Eu preciso dar realmente uma olhada com calma. No caso, por exemplo, o Benjamin Campbell que está lá explorando, está com a percepção mó alta. A Bittercup que está cruzando ali também tem a percepção alta. A Laura Wadge, que já está no tratamento de água, tem a percepção alta. A Sarah Lyons tem a percepção muito alta. Só que ela está de segurança. É importante a função dela ali como segurança também. Então, por enquanto, eu não vou mexer não, senhores. Eu vou segurar e empolga aí. Bom, pessoal. Mais uma vez, a gente vai encerrando aqui esse primeiro episódio. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais, porque o jogo é bem gostosinho de jogar. Essa é a minha segunda volta. Daqui em diante, eu já não sei mais nada. Eu espero que vocês tenham gostado. O jogo é gratuito para iPhones. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patof e até a próxima. E valeu!